Eu não sei por que a gente se pendeu Se o cara pra você sou eu Não aceito mais você olhar pra trás O que não foi legal passou, não é mais Não tem explicação Andamos lado a lado, eu e você Morando juntos, nossa história, nossa relação Mas tive que entender Que um tempo me pediu E não importa quanto tempo esse tempo dure Vou fingir que foi uma noite só E quando o sol chegar Eu quero te envolver Quero sentir o suor Do nosso amor escorrer E quando o sol chegar E o mundo for trabalhar A gente deita de novo A gente volta Se amar Não importa o que os outros vão dizer Se é amor não tem conversa Até porque Não tem eu sem ter você Eu não sei por que a gente se perdeu Se o cara pra você sou eu Não aceito mais você olhar pra trás O que não foi legal passou, não é mais Não tem explicação Andamos lado a lado, eu e você Morando juntos, nossa história, nossa relação Mas tive que entender Que um tempo me pediu E não importa quanto tempo esse tempo dure Vou fingir que foi uma noite só E quando o sol chegar Eu quero te envolver Quero sentir o suor Do nosso amor escorrer E quando o sol chegar E quando o sol chegar E quando o sol chegar E o mundo for trabalhar E a gente deita de novo A gente volta a se amar Volta a se amar Não importa o que os outros vão dizer O que os outros vão dizer Se é amor não tem conversa Até porque Quando o sol chegar Eu quero te envolver Quero sentir o suor Do nosso amor escorrer Quero sentir o suor Do nosso amor escorrer E quando o sol chegar E o mundo for trabalhar A gente deita de novo A gente volta a se amar Volta a se amar Não importa o que os outros vão dizer O que os outros vão dizer Se é amor não tem conversa Até porque Não tem eu sem ter você 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 Obrigado.